Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui estamos todos bem, graças a Deus. Gente, olha só. Fomos lá hoje cedo, né, olhar os ovos, né, porque tava a previsão pra nascer entre hoje até o dia 9. Opa, opa. Os pavãozinhos da minha amiga Fer. E aí a gente foi lá olhar e os ovos estavam bicados, só com um buraquinho. Aí eu catei lá, né, achei melhor trazer aqui na chocadeira pra eles terminarem de nascer. E olha só. Esse aqui acabou de sair do ovo, porque tá molinho. Tá aqui, ó. Não mexemos, deixamos eles saírem sozinhos. Só tirei... Eita! Só tirei de lá do... Do galinheiro pra não acontecerem um acidente. E trouxe pra cá pra eles nascerem sozinhos. Aqui lá tá mais agitado, porque ele saiu primeiro. E esse acabou de sair do ovo. Por isso que ele tá... Mais molinho, desse jeito. Agora eu vou mostrar pra vocês como que tá o peru. Eu fiz um... Um ovo aqui. Deixa eu apagar aqui a louça. Eu fiz um ovo aqui. Tá lá, pras peruzinhas eu vou colocar lá. Eles ainda estão aprendendo a andar na grade. Mas a noite eles ficam na caixinha. Opa. E é isso aí, gente. Eu vim só pra atualizar vocês, né? Mostrar que nasceu ali, dá tudo certo. Com os palvãozinhos. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.